A dona do pedaço, Vivi transa com Chiclete. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Deixe nos comentários com o nome a dona do pedaço. Se estiver gostando da novela das nove. Nos próximos capítulos de A dona do pedaço, Vivi transará com Chiclete, o homem contratado para lhe matar.Tudo começará quando Chiclete se confundir sobre a identidade da pessoa que ele precisa assassinar e tentar atirar em Kim. Sem saber que o matador foi o autor do disparo, Vivi se aproximará dele e acabará beijando o rapaz. Os dois seguirão para um motel e transarão. Depois, eles conversarão e Chiclete irá se declarar. Você é a mulher da minha vida. A irmã de Fabiana dirá que os dois mal se conhecem, mas o matador insistirá que ela também gosta dele. Vivi negará e deixará claro que não pretende abandonar seu noivo, Camilo, errei. Eu não podia fazer isso com o Camilo. Chiclete, foi maravilhoso. Mas não vai dar para seguir adiante. A gente pode ser amigo. Eu não quero ser seu amigo. Sou seu homem, responderá ele. Minha gente, inscreva-se no canal. Assista aos vídeos com revelações bombásticas da novela. A dona do pedaço e de outras novelas. Não esqueça de compartilhar e apertar o sininho, para conferir em primeira mão o vídeo. Confira o resumão da novelas. Beijos no coração. Fui.